Boa noite, que Jesus nos abençoe, estejamos em paz. Quando Simbal gentilmente me convidou para retornar à casa, após muito tempo, nem eu, nem ele, nem ninguém sabe por que demorou tanto. Eu não sei, se me perguntarem, eu não sei. Mas quando ele me convidou gentilmente para ferir a palestra de hoje, ele me pediu a sugestão de um tema. Então, me ocorreu, dentro de vários temas que a gente trabalha, e outros que, às vezes, a gente não tem oportunidade de trabalhar em palestra, esse tema do perdão. O perdão é um tema central das doutrinas cristãs, é um tema central no Espiritismo, como doutrina calcada nos ensinamentos de Jesus. Mas também, eu ousaria dizer, algo, às vezes, bastante mal compreendido, ou, quiçá, até com uma compreensão deformada. E, nos tempos para cá, eu tenho dito que, em uma certa altura da vida, a gente perde a pretensão de transmitir saber ou de transmitir conhecimento, e a gente vai tendo, no máximo, a pretensão de sugerir. E, no caso aqui, eu vou sugerir algumas reflexões em torno dessa temática, para a gente levar para casa e aproveitar o que servir. Mas, também, tenho me recusado, cada vez mais, a qualquer coisa que nos aproxime, vamos dizer assim, do lado ruim, superficial, daquilo que se convenciona a chamar a autoajuda. Assim, vamos resolver o problema logo. Às vezes, as pessoas convidam para seminários, isso acontecia muito no passado, hoje acontece menos, mas as pessoas convidam muito para os seminários, convidavam e diziam assim, facilitador pulando de tal. Eu dizia, olha, tem um equívoco, porque você não pode chamar um professor de computação de facilitador. É dificultador. Vem trazer problemas, mais do que as soluções. Os alunos, às vezes, ficam um pouco perplexos quando você tem uma disciplina, por exemplo, como filosofia da ciência, onde a gente traz muito mais perguntas do que respostas. E as pessoas estão, todos nós, de um modo geral, nós estamos em busca de respostas. Nós gostaríamos muito de ter um absoluto ao qual nos agarrarmos. O absoluto é a noção de Deus. E mesmo a noção de Deus, se eu for perguntar a cada um, na sala, se tiver 30 pessoas, são 30 noções de Deus. No fundo, é isso. É claro que nós temos uma certa concordância, uma convergência de ideias e de sentimentos, mas, no fundo, é isso. Então, é isso tudo para dizer que eu vou trazer, de certa forma, uma perspectiva sobre o perdão, que eu espero que seja instigante. que eu espero que nos motive a pensar, não necessariamente em termos de soluções imediatas. A gente não tem como dar aula a ninguém sobre como perdoar. Não tem como. Perdão, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, perdão não é alguma coisa que se impõe. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, perdão não é um dever, é um direito. Não tem como impor um perdão. Agora, o que acontece? A gente tem ressentimento, a gente tem raiva, a gente está rancoroso, a gente até alimenta, quem sabe, até um desejozinho de vingança. Não, mas o espírita não tem desejo de vingança. Aí, você conversando com o espírita, diz, é, misericórdia divina é para todos, mas na próxima encarnação ele vai ver. No fundo, nós estamos ainda naquela de querer o castigo do vilão. Nós separamos o mundo entre... Meu irmão costuma dizer que todo mundo quer ser mocinho e ninguém quer ser vilão. Então, nós separamos o mundo de mocinhos e vilões e queremos o castigo do vilão. O que não quer dizer que a gente não deva ter o discernimento do bem, do mal, do próprio, do impróprio, isso é um outro assunto que a gente vai tratar aqui brevemente. Mas, então, o perdão antes é libertação. Libertação. Muito mais do que obrigação. Eu não posso me impor, improvisar perdão. Funciona dessa forma. O perdão está ligado a coisas muito complicadas, está ligado à memória, está ligado a traumas, às vezes, muito graves, está ligado a perdas tremendas, que, às vezes, nos foram ocasionadas pela ação direta de uma ou outra pessoa. Então, não é assim. A perdoe. Muito fácil. Da boca para fora. Então, nesse sentido que eu estou dizendo, a gente não pode fazer uma palestra dizendo aqui para as pessoas, não temos que perdoar essa lição. Então, tudo bem, termina a palestra cinco minutos, vamos embora para a casa do mundo. Se fosse simples assim. Então, nós vamos pensar um pouquinho como que é esse perdão. Libertação. E o que o perdão não é? Porque, muitas vezes, a gente pensa que o perdão é deixar o mal correr sofrido. Tanto na vida privada, quanto na esfera pública. E não pode ser isso. Não foi isso que Jesus veio trazer. Eu separei, inclusive, umas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos mostrar que não é isso também que o Espiritismo diz. Então, é nesse sentido que me parece, não sei se vocês pensam a mesma coisa, mas, às vezes, me parece que tem uma grande confusão. Vamos perdoar, não vamos julgar. Tá bom, então deixa o mal correr sofrido. É contraintuitivo. Porque, na educação dos alunos ou na educação dos filhos, qualquer professora, qualquer professor responsável, qualquer mãe, qualquer pai, age de uma maneira diferente. Eu não deixo os estudantes ou os filhos se espalharem nos vícios, no erro, no mal feito. A gente não deixa. E a gente acha isso muito normal, porque, de fato, é a coisa certa a fazer. É a gente orientar. E, em alguns casos, dentro dos meios éticos, eu diria até mesmo dentro dos meios afetuosos, legais, disponíveis, reprimir o mal. Reconduzir o pensamento, a palavra, a ação daquele que está fazendo coisas ruins para si mesmo e para os outros, por outras vias. Sempre que tiver o nosso alcance, fazer isso. Então, o filho é irresponsável. Gosta de estar tirando pedras para lá e para cá. As crianças nem brincam mais em atirar pedras, mas aí quebra a vidraça. Filho, eu te perdoo. Mas vai ter algum tipo de sanção. Se não for uma coisa sem querer, se for assim, não, eu delibero porque eu estou brigado lá com dona fulana da casa vizinha que eu acho muito chato, eu jogo uma pedra na vidraça dela. É um erro. Não pode ser assim. As coisas na vida não podem se resolver dessa maneira, jogando pedra na vidraça do outro, porque a gente não vai com a cara do outro. Eu vou ter que dizer para o meu filho, olha, está perto do lado, mas tem uma sanção em função desse erro cometido. Eu não posso admitir como pai que você proceda dessa forma. Por exemplo, se nós estivermos falando dentro do âmbito daquilo que nós convencionamos chamar classe média, às vezes as crianças têm uma mesada. Mesada vai para pagar o vidro. Então, eu vou entender que o mal praticado tem um preço e que isso nada tem a ver com o amor do meu pai por mim. Que, aliás, não é a despeito do amor que eu sanciono. É por causa mesmo do amor. É por causa mesmo do amor que eu sanciono. De forma que o erro não fique se repetindo. Então, isso é muito sensato. Ah, não julguei. Tá bom, eu sou professor. Então, meu filho, qual é a nota que você quer? Ah, porque eu sou eu quero 10. Eu quero 9,5. Como é que faz? É para passar todo mundo? É, professor, legal. Passa todo mundo. Passa todo mundo. Então, se eu estiver ensinando, por exemplo, na área de medicina, passa todo mundo. Que tal? Se eu estiver ensinando na área de engenharia civil, passa todo mundo. Que tal? O que vocês acham? Contabilidade. Passa todo mundo. Não vou julgar, já que não é para julgar. Aí eu fico pensando uma promotora de justiça, um promotor de justiça, que se sensibiliza muito com a situação existencial dos acusados e está sempre pedindo perdão para acusar. Não libera, porque Jesus falou para não julgar. Quem sou eu na promotoria para poder acusar alguém? É um contrassenso. Porque, às vezes, você tem ali submetido à justiça humana, que não é lá tão justa muitas vezes, mas vamos lá. Você tem submetido ao rito da justiça humana um indivíduo, por exemplo, que é um matador serial, que é um assassino serial, e mais, um assassino serial impenitente, que diz claramente se me deixarem solto e vou matar mais, porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer. Ah, mas já que Jesus falou para não julgar, quem sou eu para colocar essa pessoa em reclusão? Percebe? Então, assim, me desculpe, mas, às vezes, essa coisa de não vamos julgar, precisamos compreender o irmão perdoar e tal, às vezes, me parece mais um pretexto para nós nos omitirmos diante daquilo que precisa ser feito. Às vezes, na esfera pública e principalmente na esfera privada. Já que eu não posso julgar ninguém, deixo mal corressor. Outras vezes, como me disse um amigo meu, ele disse assim, a gente era adolescente, a gente achava ótimo, meu pai, assim, que ele era totalmente liberal, deixava a gente adolescente viver a vida do jeito que a gente quisesse. E depois que eu amadureci, eu percebi que, na verdade, meu pai queria viver as aventuras dele livremente, e, por isso, também ele não importunava os filhos estabelecendo parâmetros morais. Ou seja, na verdade, não é porque não julgava no sentido, digamos assim, mais profundo, é porque simplesmente, olha, você não olha as minhas mazelas, eu também não olho a sua. Então, não vamos julgar. Isso tem implicações, inclusive, na própria prática espírita, porque Allan Kardec nunca disse assim, não vamos julgar a comunicação. Ao contrário, todas as comunicações precisam ser submetidas ao crime da lógica. A mediunidade precisa ser submetida ao crime da crítica, crítica da forma séria, discernir o que é adequado, o que não é adequado, o que está bom, o que não está bom. E aí a gente não submete à crítica, o que acontece? Saem textos psicografados ou frutos de, como é que se diz, animismo, horrorosos e isso vai desqualificar perante as pessoas que não são espíritas a própria ideia do que é espiritismo. Ah, esse texto horroroso que os espíritos fazem, para que eu vou querer um negócio de espiritismo? Não faz sentido nenhum. Então, assim, aí a mesma coisa, não podemos julgar. Não, tem que julgar sim, se uma pessoa está pondo em risco o equilíbrio de um trabalho mediúnico com uma conduta imprópria, eu preciso conversar com a pessoa. Se a pessoa não quer mudar, eu preciso levar para o conselho. Se não mudar de jeito nenhum, às vezes, eu preciso ir para a assembleia, assim que está lá no evangelho. Você não vai sair divulgando as mazelas de ninguém à torta e direita. A esse respeito, eu acho que já vale a pena a gente consultar o evangelho segundo o espiritismo. Capítulo 10, dizem bem-aventurados os misericordiosos. Daqui a pouco eu digo o que quer dizer isso, bem-aventurados os misericordiosos. Mas vamos lá. Item 19 do capítulo 10. Como ninguém é perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Aí a resposta é de São Luís, atribuída aqui a São Luís, um espírito que trabalha em nome dele. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, pois cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada, filhos, estudantes. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, por um fim útil e não pelo prazer de desqualificar, como acontece na maioria das vezes. Não vai revelar o problema de alguém, a mazela de alguém ou tratar disso com a pessoa a fim de desqualificá-la, de humilhá-la. Não é esse o objetivo. Bom, nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, zelar pelo progresso de todos, no caso, é um dever que a caridade manda cumprir com todo cuidado. É um dever. A repreensão dos erros alheios frequentemente é um dever. Isso está no item 19. A censura que alguém faça a outrem deve também ser dirigida a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Ótimo. O que São Luís está dizendo aqui de uma maneira muito sintética e muito simples, direta, é que nós devemos julgar os outros pelos parâmetros que nós nos julgaríamos a nós próprios. Não é julgar os outros com mais severidade. É aquela psicologia de Jesus que às vezes a gente enxerga no olho do outro cisco, mas não enxerga a trave atravessada no próprio olho. É a psicologia de Jesus. Muita gente pensa que Jesus foi um moralista qualquer que andou aí ditando regras sobre como a gente viver. Não. O único título que Jesus adotou e aceitou para si foi mestre. Mestre quer dizer aquele que de fato numa determinada arte, qual é a arte de Jesus? A arte do amor. A arte da moral, a moral no sentido de conduta virtuosa, a virtude. Essa é a arte de Jesus. Então, o mestre é aquele que por ter galgado determinados degraus, por ter atingido um determinado patamar, está apto a nos ensinar algo, a nos trazer alguma novidade, a também nos levantar para um outro patamar. Foi isso aí que Jesus veio fazer. Não foi ficar ditando regra mesquinha sobre os detalhes de como nós precisamos viver. então, na sua psicologia profunda, o que Jesus vai nos dizer é o seguinte, para de julgar os outros com a severidade demasiada quando você não traz para si próprio. Para de utilizar determinados padrões para falar e avaliar a vida alheia que você não usa para avaliar a sua própria vida, a sua própria conduta, a sua própria forma de pensar, inclusive. só isso. Mas não quer dizer deixar correr solto. Aí, aqui no item 21, diz assim, haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Aqui a gente está no fim do capítulo. O capítulo inteiro é dizendo bem-aventurados os mesmos misericordiosos. Mas aqui no item 21, haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio? Resposta, de novo, São Luís. Essa questão é muito delicada e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Da mesma forma que o perdão precisa ser bem compreendido, a caridade que engloba o perdão é mais coisa do que o perdão, o perdão é uma forma bem especial de caridade, a caridade precisa ser bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há nenhuma utilidade em divulgá-la. Isso é básico. A gente pode até, se a pessoa quiser nos ouvir e se tiver ao nosso alcance falar, conversar com ela. Pedir alguém que converse. Isso é uma outra história. Mas não tem razão de você sair divulgando imperfeições de uma pessoa se as imperfeições prejudicam a pessoa. Agora, no entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse do um só. Segundo as circunstâncias, presta atenção como isso é forte, porque eu tenho a impressão que às vezes a gente lê as obras de Kardec seletivamente. Essa parte eu não quero ver, não, porque vai me dar muito trabalho. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Presta atenção. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode se constituir um dever por mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pensar a soma das vantagens do inconveniente. Então, o primeiro ponto é que o perdão não é. O perdão não é essa conivência com o mal. O perdão não é a mancomunação com o mal. O perdão não é deixar correr solto o mal feito, o vício. Isso não é perdão. Isso é conivência. Isso é, no pior dos casos, cumplicidade. existe a cumplicidade por ação e existe a cumplicidade por omissão. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, assim, para situar um pouco, então, do ponto de vista, inclusive, espírita, o que o perdão não é. Precisa atenção. Jesus revela a boa nova ao cobrador de impostos. Gente, o cobrador de impostos na época de Jesus, ali naquele meio onde ele se situa, onde as parábolas e as histórias da vida de Jesus estão situadas, o cobrador de impostos era uma posição muito indigna. Porque, assim, existia uma dominação política e militar dos romanos naquele setor do mundo, ali especificamente sobre o povo judeu. E o cobrador de impostos era um judeu que cobrava o imposto dos concidadãos judeus para passar para a mão do dominador. é de uma indignidade horrorosa essa situação. Você está cobrando imposto para o colonizador, para quem ele subjulga militarmente. Então, mas Jesus revela a boa nova. Porque em Nicodemus, não é isso? Na parábola, que lá no alto de um muro ou de uma árvore, porque ele era pequenino, segundo a parábola, não conseguia ver Jesus. Aí ele diz, é, Zaqueu, Zaqueu, aí diz assim, é, se eu prejudiquei alguém, eu indenizo em quatro tantos. Quer dizer, ele tem uma epifania, ele tem uma, ao ver Jesus, ao ver a mensagem de Jesus, ele, ele começa a tomar consciência de que sua posição era uma posição imprópria. Então, há uma pré-disposição a sair do erro. Há uma pré-disposição a uma conduta correta, há uma conduta responsável. Jesus diz que ia comer na casa dele, visitar, era uma honra muito grande. Agora, você não vê Jesus revelando o reino de Deus aos 20 milhões do tempo. Eu não vou entrar no mérito aqui se a narrativa evangélica é exata, que Jesus tenha chutado as banquinhas, etc. Não é esse o ponto. Veja, em nenhum outro momento dos evangelhos, você vê os evangelistas dizendo que Jesus teve qualquer atitude agressiva. Inclusive, quando ele ia ser preso, que, segundo o relato, Pedro, então, desembainha a espada e corta a orelha de um oficial romano, Jesus diz embainha a tua espada. Naquele caso específico, vale uma resistência pacífica, mas os evangelistas narram um Jesus muito indignado frente à comercialização das coisas santas. E ele não compactua com isso. Ele diz que aquilo não pode ser, porque o templo não pode ser um covil de ladrões da casa de Deus, não pode ser um covil de ladrões. Não quer dizer que Jesus deixe de amar aquelas pessoas que estavam explorando a fé alheia e que tinham isso como meio de vida. Não quer dizer que Jesus deixe de amar, é dizer que Jesus disse, eu amo, mas isso aí não pode. Não é assim que funciona. depois disso Jesus foi assassinado. Quando ele disse que não podia fazer comércio com as coisas santas, você vê que tudo o resto que Jesus tinha feito curar no sábado e tal, ninguém matou Jesus por causa disso. Agora, quando disse que não podia comercializar com as coisas santas, aí está atrapalhando os negócios. Até no mundo de hoje, quando atrapalha os negócios, aí a coisa começa a ficar mais aguda, começa a ficar mais áspera. Então, bom, perdão não é isso, perdão não é uma combinação com erro, mas agora vamos para outra parte. Perdão é libertação. Então, antes de entrar em formas, digamos, mais concretas, que tenham a ver com o perdão na nossa vida, vamos falar por parábolas. Vamos falar por parábolas. Quem é que não gosta de giló? Todo mundo gosta de giló aqui? Não. Quem é que detesta giló? Não tem problema em dizer que detesta não, a gente pode dizer, detesta giló. Então, giló, sem dúvida, não é uma unanimidade. Então, particularmente, eu gosto de giló, muita gente estranha como é que alguém, em sã consciência, pode gostar de giló. Pois é. Mas, assim, o fato de você não gostar de giló, veja, se você passa a vida inteira arreguendo a sua raiva e a sua geriza pelo giló. E, quando você vai comer, aí você tem um bocado de coisa boa, tem mandioca, tem machixe, tem arroz, tem feijão, tem uma salada gostosa com várias verduras, folhas e tal, e você diz, mas eu detesto o giló. Mas o giló não está nem aí, nem faz parte aqui da sua alimentação, ou está na mesa, e você tem aquele prato maravilhoso com um bocado de coisa que você gosta, machixe é quase unanimidade, né? É, é um bocado de coisa que você, aqui no Nordeste, pelo menos, aí tem um bocado de coisa de que você gosta, e você olha o prato do giló e está dizendo, mas você, eu detente. Por mim, eu não sei porque que Deus criou o giló. Eu tenho horror ao giló. E ao invés de se preocupar com o alimento farto, Deus colocou à sua disposição de coisas que você gosta. a ausência do perdão funciona um pouco como a sua ojeriza pelo giló nessa parábola. A vida vai tentando abrir caminhos e nós vamos nos agarrando a uma pessoa, a determinadas pessoas que, em algum momento da vida, foram a causa do mal que nos atingiu. O danado do giló. Eu detesto. Não posso nem ouvir falar. Então, a ausência do perdão faz com que nós caminhemos à semelhança daqueles prisioneiros de filme americano dos anos 30, 40, 50 e ficavam com uma bola de ferro enorme amarrada ao tornozelo por uma correnta. Porque a gente tenta caminhar e a bola de ferro não deixa. De novo, eu vim aqui pontificar da aula sobre como perdoar. Dicas sobre como a ausência de perdão nos prejudica. O que que ela significa? E quem sabe alguma dica com base na doutrina espírita, no que a gente observa, no bom senso, de como nós podemos nos libertar por intermédio do perdão. Vou abrir um parêntese para dizer que em alguns anos de prática mediúnica, o que a gente observa na maior parte dos casos de um sofrimento muito intenso do espírito, inclusive do sofrimento moral muito intenso e muito profundo daqueles espíritos que se dizem obsessores, e que às vezes estão muito concentrados no mal e até em fazer o mal, corresponde essa situação existencial a um aprisionamento em uma circunstância em um determinado tempo. Esse tempo pode ser 50 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, e para o espírito o tempo é muito relativo. quando nós mantemos a mente fixada em um objeto, em uma circunstância, em um fato, em uma pessoa, é ali que espiritualmente nós estaremos. então, o não perdoar significa manter-se preso a uma circunstância maléfica, manter-se preso a uma situação que alguém nos criou, manter-se preso ao mal que foi praticado contra nós. não perdoar no sentido mais grave significa nós queremos desforra, vingança contra aquela pessoa que nos fez o mal. E eu vou dizer para vocês o seguinte, o desejo de vingança não é uma aberração na nossa história de seres humanos na Terra. Eu quero dizer com isso, desejo de vingança não é algo que assim é uma inspiração maléfica de alguma entidade externa a nós, não. Ele está constitutivamente em nós. Faz parte da nossa história enquanto espíritos em formação neste momento aqui na Terra. Por quê? Porque quando a vida é muito áspera, espinhosa, quando nós precisamos lutar com as mãos, com pedras, com tacapes, com lanças, com arco e flecha, com fuzis, com revólveres, com metralhadoras, pela sobrevivência no dia a dia. Aquele que nos faz mal hoje é uma ameaça de um mal que prosseguirá amanhã. Então, nesses casos, por exemplo, daquelas cismas entre famílias que passam séculos se matando entre elas, umas contra as outras, ou uma contra a outra, isso é uma espécie de tentativa de prevenir que o outro possa me destruir. Então, o desejo de vingança é a nossa herança antropológica, histórica, espiritual, psíquica, de tempos em que nós precisávamos, por assim dizer, resolver o problema com as nossas próprias mãos. porque não havia uma institucionalidade, porque não havia mecanismos de convivência que nos pudessem levar a um equilíbrio relativo dentro da sociedade. Mas, nós precisamos nos desfazer, nos despojar desses resíduos do psiquismo decorrentes de situações que em outras épocas ou de atitudes existenciais que em outras épocas tinham a sua razão de ser. Mas que hoje não podem mais ter a sua razão de ser. Eu não posso mais, em sã consciência, achar que eu estou fazendo algum tipo de justiça, e aí vamos colocar entre aspas a palavra justiça, porque é uma falsa justiça, com as minhas próprias mãos, ao fazer mal contra alguém que fez mal a mim ou alguém das minhas relações, ou alguém das minhas relações. Eu comecei a conviver de uma forma diferente com uma pessoa do meu conhecimento, quando essa pessoa me disse assim, se alguém fizer mal à minha família, vai ter que pagar com dor. quando a pessoa me disse isso, eu disse, olha, tem ainda uma sombra manifesta aí, tem algo de sinistro aí, que pode se voltar contra qualquer um a qualquer tempo, dependendo de como essa pessoa interprete uma determinada situação. Vai que amanhã ele acha que por minha causa alguém na família dele sofreu. E aí eu vou ter que pagar por dor. Não quero não. não tem a menor intenção de fazer sofrer ninguém da família dele, mas sei lá, se amanhã vem uma interpretação qualquer, porque às vezes as pessoas também deliram e tem interpretações equivocadas a respeito das ações alheias, das intenções alheias, das palavras alheias. Então, bom, a ausência de perdão tem essa gravidade de onde nós queremos a desforma. Mas tem um outro nível, e aqui é que eu gostaria de dizer que perdão é também em certo sentido, digamos, salutar do termo, quer dizer, desprendimento é sempre salutar, mas às vezes até uma desistência. Em que sentido nós podemos falar de um sentido bom da desistência, da palavra desistência, que seria bem expresso pela palavra desprendimento, o verbo desprender-se, desprender-se, vou me soltar daquilo ali, vou me liberar daquilo ali. É assim, às vezes a gente, para perdoar, fica esperando que a pessoa seja capaz de reabilitar-se, digamos assim, reparando o mal que fez contra nós. Mas, frequentemente, a pessoa não é capaz de reparar o mal que fez contra nós. Em outros casos, nem se ela quisesse, ela poderia reparar esse mal. Porque se uma pessoa assassina uma filha minha, ela não pode reparar esse mal. Não há reparação possível. Ela pode se arrepender, ela pode se voltar para outros caminhos, ela pode querer fazer o bem a multidões, mas a minha filha não vai se trazendo de volta à reencarnação. Então, não tem reparação nesse sentido. Não há reparação possível. Então, para perdoar, uma das coisas que nós precisamos exercitar é nos desprendermos desse desejo de reparação. Se o outro no futuro, ou agora, puder fazer alguma coisa boa em relação a nós, ótimo. Mas também, nós não podemos viver em relação que o outro que o outro vai querer comprar o nosso perdão, porque perdão não se compra, ou querer comprar o fazer as pazes. Aí, não. Isso, muitas vezes, é a atitude dos abusadores habituais. O abusador tem muito esse negócio de pede desculpa, vem com bocado de presente, faz alguma coisa boa. Mas, às vezes, é um temperamento narcísico que está fazendo aquilo para se promover a si próprio, para mudar a visão que você tem dele. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Eu costumo dizer que amor só presta quando é amor baseado em evidência. Evidência mesmo. Evidência é cuidar, evidência é promover o bem-estar do outro, evidência é auxiliar nas coisas boas, evidência é conviver de maneira salutar, é promover o bem comum. Isso são as evidências do amor, essa história de presente, declarações, cartas maravilhosas, anel de brilhante, sem mais do que. Isso aí não é evidência nenhuma de amor, não. A pessoa tem dinheiro, ela vai lá e compra. É fácil. Então, o desejo de reparação é um indicador de que nós ainda não conseguimos efetivamente nos desprender do mal feito. Veja, tem uma diferença também que eu gostaria de fazer antes de nós passarmos o momento para eventuais perguntas, que é a seguinte. Bom, são duas diferenças. Eu gostaria de fazer uma primeira diferença que é entre perdoar, quer dizer, nós nos desprendermos da pessoa que nos fez o mal e não queremos o mal dessa pessoa, por um lado. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é assim, eu esqueci o mal que me fizeram ou o traumatismo ou o trauma que eu sofri. Não é automático esquecer. em casos graves, nós precisamos de processos terapêuticos. Em casos extremos, até mesmo processos medicamentosos para nos ajudar a esquecer ou conviver com o trauma, conviver com a dor que nos foi provocada. Mas isso não significa que nós vamos permanecer agarrados ou desejando o mal a quem provocou a dor. são coisas distintas. Então, quando o Evangelho diz assim, nós precisamos perdoar com total esquecimento da ofensa e tal, tem que ver isso aí com a pitada de sal, tem que fazer um ajuste aí nessa solicitação do Evangelho, que é, se traduz em perdoar sem demandar do outro reparação, talvez não seja possível, o outro não esteja preparado para fazer e sem desejar mal para o outro. Então, esquecer, nesse sentido, desprender-se. Mas esquecer do mal que a gente sofreu, às vezes a gente não consegue. As surras horrorosas que a gente tomou da manhã do pai na infância, não é assim, vou esquecer essas surras horrorosas. Você até esquece, ela fica varrida para baixo do tapeio e se manifesta depois em fenômenos diversos. O Canaris mostra isso à fartura. Agora, quando eu digo assim, eu perdoo meu pai e minha mãe é dizendo o seguinte, era a vida que eles sabiam viver, as surras que tomaram foram ainda piores. Quando eu perdoo meu pai e minha mãe é dizendo o seguinte, muitos fizeram por mim, cometeram erros como todo mundo comete na educação dos filhos. Quanto mais nós vamos evoluindo na nossa compreensão de mundo, os erros vão se tornando, digamos assim, mais sutis e menos ostensivos, menos brutais. então isso é perdoar. Nós temos essa consciência de que a sociedade vai evoluindo. A segunda diferenciação que eu gostaria de fazer, perdão na esfera pessoal, perdão na esfera pública. Gente, na esfera pública, eu dei exemplo aqui, por exemplo, dos nossos leitores, criminosos, etc. Eu acho interessante o seguinte, se você tem uma empresa de qualquer tamanho, microempresa, pequena, média, grande, e você descobre que tem uma pessoa lá da contabilidade que está passando a mão no dinheiro da empresa, vai ter essa conversinha de, oh, fulano, eu não julgo ninguém, vou perdoar, e essa pessoa continua lá, não. Você deve demitir, e se você achar que é conveniente e consistente a fim de que a pessoa não continue fazendo isso, de repente, pode caber até algum processo criminal. Aí vai depender do seu juízo a respeito da situação e de como aquela pessoa vai ou não continuar prejudicando outras pessoas e cometendo erro. Agora, na esfera pública, não. Na esfera pública, determinadas pessoas fazem o que bem entendem e tal, e porque a gente tem uma certa simpatia com a ideologia que ela carrega, a gente diz, oh, não é tão grave assim, a gente simplesmente fecha os olhos. Jesus falou para não julgar. Se Jesus falou para não julgar a pessoa que escarnece dos sofrimentos dos outros durante uma pandemia, por exemplo, então também não julga o contador que passa a mão na sua empresa, não, tá? Se não é para julgar, não vamos julgar ninguém. Não é assim que funciona, não. E outra coisa, não julgar não significa que você vai continuar convivendo e perdoar, não significa que você vai continuar convivendo necessariamente com a pessoa que está abusando de você, não é assim que funciona também não, gente. Não foi isso que Jesus falou para a gente fazer na Terra, não. Não pode. Às vezes, a melhor forma de perdoar é divergir os caminhos. Sabe, se eu caminho, eu sigo o meu caminho, tá tudo certo, sem ficar carregando ressentimento o resto da vida, porque aí também não adianta. Eu sigo que o meu caminho você segue o seu e eu sigo com o meu ressentimento. Como se a situação fosse hoje, depois de 20, 30, 40 anos, também não adianta. Eu vou rapidamente, então, fazer uma passagem aqui, uma transição para outra passagem do Evangelho, amar os vossos inimigos. Então, aqui nessa parte de amar os vossos inimigos, em algum momento aqui, aqui, no item 3 do capítulo 12, amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração, de modo, muito diverso o seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não, está amando os inimigos. Então, tem gente que é inimigo da sociedade que eu posso dizer assim, não, eu faço um exercício de perdão, mas quero ver na cadeia. Ah, mas você quer ver a pessoa na cadeia e está dizendo que perdoa? É, para não continuar delinquindo e prejudicando a sociedade dessa forma, porque senão a pessoa vai continuar fazendo mal, inspirando mal. Até no plano espiritual tem determinadas regiões de exclusão para poder conter os espíritos malévolos, assim, do que eles não façam o que bem entendem. Então, não significa que nós vamos amar o inimigo e os inimigos do bem da mesma forma que nós amamos o amigo. Aqui, numa outra parte, se alguém nos bate na faça direita, apresentar-lhe também a outra. Então, a mulher tem um marido que vive espancando e ela vai ficar apresentando a outra faça todo dia. Um dia tomou um tapão na esquerda, do outro dia apresenta a direita. Tomou um tapão na direita, apresenta a esquerda e tal. Vocês acham que o aprendizado do espírito aí é qual? Zero. Não tem aprendizado nenhum em se deixar espancar dessa forma. Me diga qual é o aprendizado. Ah, mas precisa ter uma resignação. Resignação é quando nós não temos saída nenhuma de uma situação e precisamos conviver com aquela situação. Resignação é o seguinte, eu fui diagnosticado com câncer grave e aí eu vou me resignar àquela situação e não vou ficar me revoltando. Resignação é o seguinte, eu tenho que viver numa cidade que é extremamente barulhenta e onde eu não tenho uma condição de recolhimento no fim de semana que é barulho de todo lado. Eu não tenho como corrigir isso e nem nesse momento posso mudar de cidade, nem devo. então eu preciso me resignar e me equilibrar da melhor forma possível dentro dessa situação. Vai ficar sendo espancado? Isso falando do homem em relação à mulher que muitas vezes tem essa situação de uma preponderância física, de uma maldade física por causa de uma, em geral, uma força física. Se bem que tem as mulheres hoje aí fazendo negócio de, como é que chama aquele negócio lá, crossfit, não sei mais o que. Crossfit, falei até crossfit, ah, tu falha, o sujeito está frito. Se quiser, pode até tentar bater, mas vai apanhar um bocado também. Então, assim, se juntar o crossfit ainda com o Muay Thai, com o Kung Fu e outras coisas aí, bom, esse é o caso. Desculpem, quer dizer, não é de fazer piada que é um tema muito pesado, mas, de certa forma, é mostrar que determinadas estruturas sociais estão se rompendo porque certos grupos historicamente oprimidos estão aos poucos encontrando suas formas de defesa também. isso é muito importante. Isso é muito bom no aspecto moral e institucional. Agora, muitas vezes, não tem essa relação de uma preponderância física, mas o sujeito vive com a mulher, por exemplo, que o desqualifica e o humilha o tempo todo. Qual é o aprendizado que tem para o homem viver dentro de um casamento onde ele é desqualificado e humilhado todo o tempo? Cobrado pelo que não fez, cobrado pelo que fez, sempre está errado. e outras coisas do tipo. Qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado de eu permitir que outra pessoa continue fazendo isso comigo? De eu consentir que alguém continue fazendo isso comigo? Ela está aprendendo o quê? Ela está aprendendo que não existem limites e pode fazer o que bem entender que a vida funciona dessa forma. Então, perdoar, às vezes, é saber se, também, se desvencilhar e deixar seguir. mas é deixar seguir. Essa história, assim, se desvencilhar e continuar ali cultivando o rancor. Não é? Esse é o ponto. Então, bater na face direita, não é? Não é tomar o pé da letra que, em algum momento, está dizendo assim, por essas palavras, olha só, Jesus não pretendeu interditar toda a defesa, mas condenar a vingança. Apresentar outra face quer dizer, você está sendo violento e imoral, eu vou procurar resolver a situação dentro de uma forma que seja aceitável moralmente e a menos violenta possível, a mais pacífica possível. É apresentar outra face. É apresentar uma outra forma de conviver, é apresentar uma outra estrutura social, institucional, um outro modo de existir. Eu, infelizmente, acabei me prolongando demais, mas espero que essas reflexões, talvez até pequenas provocações, não sirvam para a gente pensar um pouco mais sobre o que é perdão, o que não é perdão e fica aqui a recomendação. É per, esse prefixo per, nas línguas neolatinas, português, entre elas, é um prefixo que quer dizer a coisa feita da forma mais completa possível. Per doar é a doação mais aprimorada. Per correr é correr todo o caminho. Per noitar é passar a noite toda. perfeito é aquilo que é feito da melhor forma. Perdoar é a doação mais apropriada. E ao estudar para essa palestra de hoje, eu fiquei muito surpreso em verificar que nas línguas germânicas acontece a mesma coisa. Você tem um prefixo que se escreve ver, que em alemão se pronunciaria mais ou menos fer, que é parecido com o for do inglês. Perdoar, em inglês, é to forgive. Forgive tem o for. No alemão, vergeben, esse V é parecido com o for do inglês. Vergeben. É mais ou menos essa pronúncia, eu não falo alemão, mas fiquei surpreso em constatar isso, que esse prefixo ver, é também o prefixo de algo que é feito da melhor forma. E geben é dar. Então, vergeben é a melhor doação que em alemão. Em holandês é muito parecido. Nos idiomas de origem latina é parecido, no inglês é parecido. Então, essa origem das palavras nos mostra qual é o significado verdadeiro do perdão. Aquilo que de melhor nós podemos fazer por alguém. Libertar esse alguém, nos libertarmos a nós próprios e, algumas vezes, o melhor perdão ou a melhor caridade que nós podemos fazer é ajudar esse alguém também a seguir um outro caminho, mesmo que, para isso, seja necessário reprimir as suas ações no mal. Obrigado. Cláudio, nós que agradecemos as suas ações. Você colocou um ponto aí que eu acho bem interessante, que dentro de diversos aspectos, muitas vezes, a gente tenta aliar a ideia ou a noção de perdão com o esquecimento do fato, do evento. ou seja, se alguém não se esquece de algo que lhe fizeram há 40 anos atrás, então, nesse contexto, não teria ocorrido perdão porque não houve o esquecimento. O que é algo, como você disse, bem distinto, esquecer ou não esquecer é uma questão mnemônica de memória. Esquecer ou não esquecer é um fenômeno fisiológico, esquecer ou não esquecer é um fenômeno psicológico, mas a sua provocação me leva a falar algo que eu não gostaria de esquecer e estava esquecendo de falar. A gente consegue esquecer também, às vezes esquece, volta e tal. Como? Gente, nós precisamos nos esforçar para em todas as épocas das nossas vidas nós criarmos algo de nós próprios. Esse movimento criativo do espírito é o que efetivamente nos desvincula das coisas ruins que ficaram no passado distante, no passado mais próximo. Em todas as esferas. Criatividade artística, criatividade filantrópica, criatividade profissional, criatividade acadêmica. O espírito precisa estar em movimento. O espírito não foi feito para ficar parado. A mente não foi feita para ficar parada. O cérebro não foi feito para ficar parado. E é esse movimento do espírito que potencializa decisivamente a possibilidade de nós esquecermos também, além de exercitarmos o perdão. Isso. Bom, então assim, como nós devemos entender aquela passagem de Jesus, aquela fala de Jesus, quando ele diz que devemos perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. De que forma, portanto, assim, dentro do contexto ao qual estamos inseridos, essa assertiva de Deus? Então, você sabe que a minha filha mais nova, ela estava com seis anos mais ou menos na evangelização e aí a tia lá da evangelização disse que Jesus falou que nós perdoamos precisamos perdoar setenta vezes sete vezes, ela respondeu na tampa, ela disse, tia, então é para perdoar quatrocentas e noventa vezes? Aí a tia regalou um olho. Quatrocentos e noventa já fica mais estranho, quer dizer, fica grande, é muito perdão, quatrocentos e noventa vezes. Mas eu acho que é isso, é assim, perdoar sempre, perdoar sempre, eu acho que é a gente entrar no fluxo das leis cósmicas, descansando, porque assim, eu não gosto muito nem de tratar isso sobre um viés muito moralista, não. E as leis cósmicas, olha como é que as leis cósmicas funcionam, pense a quantidade de besteira que cada um de nós fez nessa encarnação. E nós estamos aqui, pense a quantidade de besteira que nós fizemos em várias encarnações, pense a quantidade de besteira que a humanidade faz o tempo todo, ainda estamos aqui, o planeta está sentindo, mas ainda estamos aqui apesar de tanta besteira que a gente fez. E aí eu costumo dizer que no Velho Testamento dizia olho por olho, dente por dente, e que no Novo Testamento o que Jesus revela? O que Jesus revela é olho por um óculos, uma miopiazinha, e dente por uma obturação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, e nós não vamos abusar disso. Mas o fluxo cósmico, a existência dentro da criação divina, não é uma existência vingativa, ou o que quer de nós a reparação exata das mínimas coisas que nós tenhamos errado. É um caminho de aprendizado. Agora, o que a nossa consciência não perdoa é um erro cometido por deliberação. a nossa consciência vai demorar muito tempo para perdoar. Porque perdão é também auto-perdão. E hoje eu nem falei de auto-perdão, seria uma outra palestra num outro momento. Aí fica mais difícil para a nossa própria consciência perdoar. Não é assim. Deus castiga, é só uma linguagem figurada, gente. É só uma metáfora. Deus não castiga nada. A nossa consciência que é a guardiã da ordem cósmica dentro, na nossa intimidade, a nossa consciência é que perdoa ou não perdoa. A nossa consciência é que vai gritar, olha, é necessário o ajuste, porque você desajustou, prejudicou pessoas, etc. Então, perdoar 70 vezes 7, na verdade, é seguir o fluxo cósmico. Senhora, se você for pegar um caderninho e fazer inventário de tudo que as pessoas lhe fizeram ao longo da vida também, e todo mundo tiver um caderninho desse em relação às pessoas mais próprias, vai ser um horror. Eu conheço um caso de um caderninho que a família é doida para achar, de uma pessoa que registrou mazelas de décadas de uma vida infeliz. No dia que acharem esse caderno, espero que nunca achem, porque o dia que acharem esse caderno, a casa vai cair na família. Imagina cada um com o caderninho desse, então perdoar 70 vezes 7, vai jogar o caderninho ao mar, taca fogo no caderninho, vai ficar aguardando. Agora, eu não posso ser bobo e não ter a memória de quem me fez o mal. Principalmente se aquela pessoa continua querendo me fazer o mal. Sejamos muito claros, há casos de pessoas que fizeram mal a outras pessoas em que não será possível nesta encarnação retornar a uma convivência normal. E não tem nada de mais nisso. Mas aí o cara vai esquecer, né? Não, esquecer, como a gente está dizendo, é um fenômeno fisiológico, psicológico, então muitas vezes precisa de uma ajuda terapêutica, é uma outra história. O que eu estou dizendo justamente é a gente não ser bobo e esquecer rápido demais. Porque às vezes quando a gente esquece rápido demais, o malfeitor aproveita para continuar belinguindo e nos prejudicando. Aí não. Aí não é perdoar. Muito bem, Cláudio. Aí nos juntos tem alguma pergunta? Não? Aqui, alguém mais tem alguma questão a fazer? Ok. Então, Cláudio, muito obrigado nessa sala. O Silvão, por favor, anote aí o tema dele aqui da atualização, o alto, o pessoal. Eu não disse que eu era capaz de fazer, eu disse só que é assunto para outra palestra. Eu entendi dessa forma. Está vendo? Cada um vai entendendo como quer, está vendo? Ok, então vamos passar para o momento dos nossos passos. o O O O O O O E aí